Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma satisfação muito grande para mim ter sido convidado a integrar o Comitê Científico da Escola de Verão e Matemática da Universidade Federal de São Dito. É uma satisfação maior ainda ter a oportunidade de ser mediador dessa palestra, palestra do Júlio César Corrêa. O Júlio completou seu doutorado no INUSP, sob orientação do professor Stefano Maduli, atuando na área de GMT diferencial. Durante seu doutoramento, teve uma série de importantes visitas a centros de pesquisa de relevo. No Brasil, a gente destaca a PUC-Rio, no exterior, a gente destaca os estudos avançados em Princeton. E, desde agosto, se juntou o Programa de Pós-Innovação e Matemática da PUC-Rio, na condição de bolsista de pós-doutorado. É bolsista da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, em um esquema bastante seletivo, que é o esquema das bolsas nota 10 de pós-doutorado dessa fundação. E hoje vai nos prestigiar, nos brindar com uma palestra sobre um resultado recente, full and on-linear, Asian-dependent, verbal and problem. E eu tenho a expectativa de aprender muito sobre esse tema. Então, por favor, Júlio, fique à vontade. Muito obrigado, Edgardo, por essa gentil introdução. Muito obrigado, Organização da Escola de Verão, pelo convite. Hoje eu venho falar dessa versão full and on-linear, reciana-dependente do problema de Bernoulli a uma face. É um programa, um trabalho em andamento, junto com o professor Edgardo Pimentel, da PUC-Rio. Então, antes de começar, meu orientador presente na plateia hoje me ensinou alguma vez. O título de qualquer trabalho que você dê, tem que ter tudo o que você vai trabalhar. Então, seguindo esse conselho, eu aprendi que nas palestras tem que ser igual. Você tem que dizer tudo o que está falado no título da palestra. Por isso que hoje eu vou falar rapidinho do problema de Bernoulli clássico de uma face. O problema de Bernoulli, em geral, é um problema de fronteira livre. Um problema de fronteira livre em que eu dado um conjunto suave, aberto e limitado de RD, uma função G definida do bordo de dito conjunto D, não negativa, e lambda são um parâmetro positivo. Estamos procurando por uma dupla, por uma dupla ômega e U, onde ômega é um domínio de D, e U é uma função de ômega em R, tal que satisfaz ser esse problema aqui. Esse problema de valor inicial aqui, que na verdade é um problema sobredeterminado, porque tem essa condição sobre o gradiente na fronteira livre, que seria o bordo de ômega. Então, primeiro, repare que qualquer tipo de solução que você vai achar desse problema aqui, vai depender tanto do domínio global D, como da função G. Isso nos diz que existe muito pouca chance de achar uma solução geral desse problema. Então, nos anos 80, há de Caffarelli descobrirem um jeito de atacar o problema, onde o conjunto, que eu estou interessado em um ômega, vai ser o conjunto de positividade da U. Eles consideram esse operador, e associado a esse operador, o problema variacional de minimizá-lo. Esse operador é simplesmente energia de Diriglet, mais um termo de fronteira livre, que depende do conjunto de positividade da U. E eles consideram a minimização sempre sobre um espaço adequado de funções. Nesse caso, são as funções W1, 2, U, tal que U menos G tenha traço nulo em W1, 2. Aqui eu tenho um desenho, um pouquinho meio mal feito, desculpa, mas vamos ver se dá para entender como é que comportam-se os minimizantes desse problema aqui. O que está em amarelo é o que seria o gráfico da U sobre o bordo do D. Nesse caso, D é a bola, o conjuntinho é verde, o conjunto onde U é zero, o conjunto em branco aqui é o conjunto de positividade da U, e isso aqui em azul seria o gráfico da U. E o que está em vermelho, que é o que nos interessa, é a fronteira livre dada ao conjunto de positividade U. Se eu considero minimizantes desse problema, eu vou ter um problema sobredeterminado análogo a esse daqui. Então, o que tem que ser provado com respeito a esse problema? Naquele artigo que eu já comentei, a de Cafarelli em 81, prova a existência de minimizantes, prova uma condição de fronteira livre, prova uma livre irregularidade dos minimizantes, provam que isso implica a existência de solução do problema sobredeterminado, e mais para frente, Alto e Cafarelli, aqui não confunda esse tracinho com eu, não sou eu, são Alto e Cafarelli, prova ainda mais que a geometria da fronteira livre pode ser dividida em uma parte singular e uma parte irregular. Mas isso ainda dá uma condição na medida de Hausdorff da parte singular, em dimensão 2, de fato eles provam que é nula, mas para frente, no 99, Weiss, prova, dá umas melhores estimativas para a dimensão de Hausdorff dessa parte singular, e a prova do Weiss, que é inspirada em uma fórmula de monotonia, consegue provar também de um outro jeito o que Alto e Cafarelli provaram. Nesse respeito, a geometria da fronteira livre tem inúmeros trabalhos, tem trabalhos do mesmo Alex Figali, ganhador da medalha Fields, tem trabalhos de Joaquim Serra, Xavier Rossoton, entre muitos outros. Ok? Então, já temos qual é que seria o problema de Bernoulli de uma face. Agora, o que acontece se no lugar de pensar no Laplaciano ou no funcional envolvendo a energia de Diriglet, eu penso num problema full non-linear. Trocar aquele funcional por um operador full non-linear. Para isso, vamos então botar o que seria o setting do nosso problema. Eu vou denotar por ECD o espaço de todas as matrizes semétricas de tamanho D vezes D, com entradas reais, e vou definir F, essa função do espaço ECD em R, satisfacendo as seguintes três condições. A primeira é pedir que o F seja uniformemente elítico, querendo dizer que exista uma constante lambda, maior ou igual do que 1, tal que satisfaz essa desigualdade para qualquer duas matrizes ECD e N semi-positiva definida, além do mais vou supor que F de zero e zero. Isso é uma condição natural porque estamos tentando semelhar o Laplaciano. Vou pedir também por questões técnicas que o F seja converso com respeito a M. Além do mais vou pedir que o F seja biliptis para qualquer matriz simétrica. Tendo isso na cabeça eu vou considerar o problema variacional de minimizar o seguinte funcional que eu vou chamar de F lambda são P porque ele vai depender do lambda e do P que vai ser esse aqui. Vou integrar sobre a bola essa quantidade aqui envolvendo o meu F o que seria uma versão full non-linear da energia de Rigletti para um caso de P e o lambda são vai ser um conjunto positivo. Aqui esse valor absoluto esse módulo não é um módulo isso aí está querendo ser a medida de Lbeg desse conjunto. Vou minimizar esse problema sobre um espaço adequado de funções. Nosso espaço vai ser as funções W2Plock na bola interseção com esse conjunto WG1P na bola onde eu vou ter que P é um número fixo entre maior estrito do que D meios e menor do que ou igual ao D. Lambdação vai ser uma constante positiva e o nosso espaço W1P com respeito a G é esse espaço aqui. São as funções em W2Plock tal que 1-G tenha traço nulo em W1P e G vai ser uma função dada vivendo em W2P desculpa aí. Ok então eu já tenho uma versão fono linear do meu problema então posso fazer perguntas naturais. Quais seriam as perguntas seguindo o programa do problema de Bernoulli de uma face? Existe minimizantes se eles existirem são soluções de que equação? Ou seja existe uma equação de Euler-Lagrange associada a esse problema? Qual é a regularidade de ditos minimizantes se eles existirem? E o que eu posso dizer da fronteira livre? São as perguntas naturais que nascem desse problema. Vamos falar um pouquinho de que é a existência de minimizantes para o nosso problema variacional. Então antes de continuar se eu tenho um funcional e eu consigo provar que ele é coercivo fracamente e contínuo inferiormente eu garanto que existe minimizantes para ele. Então primeiro vamos ver que L é coercivo. Repare que se você toma M igual a 0 na eletricidade uniforme temos que para qualquer matriz sendo definida positiva tem a sensação de desigualdade aqui. Portanto F é coercivo. Agora se F é coercivo eu sempre posso quebrar F de lambdação P como uma parte com a integral dependendo de F e a parte com a fronteira que vai me produzir a fronteira livre. Como isso aqui é sempre maior estrito do que 0 isso aqui é sempre maior do que a norma LP do F de D2G1 portanto o meu funcional é coercivo. Agora faltaria ver se ele é fracamente semicontinuo por baixo. Então primeiro repare que o funcional F de lambdação P você pode quebrá-lo em duas partes que eu vou chamar de F0P mais lambda V só integrado da característica do conjunto de positividade. Onde esse funcional F0P vou defini-lo como isso aqui. Beleza uma das vantagens é que esse funcional já foi amplamente estudado num artigo recente pela Pedra Andrade e o Edgar Pimentel do 2020 então vamos nos baciar nos resultados deles para várias coisas isso aqui é uma continuação vamos dizer de fronteira livre do trabalho deles lá. Então primeiro repare o seguinte se eu dou para você uma sequência de funções nesse conjunto que é onde os minimizantes eu gostaria de dizer que eles existem tal que dita sequência converge fortemente em LP para alguma função L infinito em LP pelo lema de fatura eu vou ter essa desigualdade aqui correto? com essa desigualdade aqui vou guardar ela no bolso e vou ver o que tem que ser feito com o funcional F0P de novo isso aqui é um lema devido a Pedra Andrade e o Edgar Pimentel no ano passado ele me disse que se eu estou nas condições A1 A3 porque o meu funcional satisfaz e eu fixo um número P entre maior do que D meios e menor ou igual do que D fixo e eu pego uma sequência nesse espaço W2Plock interseção com W1PG de B1 eu tenho que se pego uma sequência que as suas recianas convergem nesse espaço LP up to subsequence eu consigo dizer que o N converge fracamente em W2Plock o N converge fortemente em LP e além do mais tensa desigualdade aqui e se a desigualdade essa última desigualdade aqui junto com esse comentário aqui prova que o funcional que estamos trabalhando é fracamente semicontinuo por baixo portanto eu tenho existência de minimizantes que é o conteúdo do nosso primeiro resultado que diz que se eu tenho se a hipótese A1A3 satisfeita se eu dou um número P entre D meios e D fixo existe um minimizante para o problema então já temos o primeiro passo existência de minimizantes agora eu quero ver esses minimizantes são solução de uma equação quem seria a equação de Orley Lagrange associada a dito problema para isso vamos fazer o seguinte vamos calcular a derivada da primeira variação com suporte compacto do F dito do outro jeito vamos calcular essa derivada aqui essa derivada como é que eu vou calculá-la primeiro repare que para valores pequenos de T suficientemente pequenos o conjunto onde U mais T é maior do que 0 é igual ao conjunto onde U é maior do que 0 tendo isso na cabeça eu vou adicionar e sustrair quem eu tenho que adicionar e sustrair para fazer aparecer esse carinha aqui derivada vai distribuir esse carinha não depende de T então ele anula-se e a derivada entra pela regla de Leibniz quando esse carinha entra aqui repare que o segundo termo não depende de T então temos essa quantidade aqui quando eu entro derivar isso aqui vai aparecer esse termo que é simplesmente PV funcional elevado para menos 1 onde a FIJ é a derivada com respeito a IJS uma componente da matriz D2 de U ok mas alguém esperto vai dizer Júlio você não calçou que U fosse um minimizante por que? porque quando eu tenho que existe minimizante e eu tenho uma equação de Orlé-Lagrange eu sei que a derivada do primeiro a primeira variação com suporte compacto dela ou seja esse integral aqui vai ser igual a zero beleza então se eu integro duas vezes por parte vou ter esse integral aqui mas repare que FI é arbitrário como FI é arbitrário eu vou ter isso aqui na caixinha vermelha que seria a minha equação de Orlé-Lagrange associada ao meu problema de minimização primeiro repare que ela está no conjunto de positividade ok então eu tenho um minimizante esse senso de minimizantes para o meu problema variacional uma equação de Orlé-Lagrange associada a L mas como é que eu vou atacar essa equação aqui quem me disse essa equação aqui aqui é quando entra os Funnel Linear Minfield Games no jogo por que? repare que se você faz na equação de Orlé-Lagrange a FD2U elevado a P menos 1 igual a M o sistema vira esse sistema daqui mas repare o seguinte a primeira equação do sistema é uma equação de Hamilton Jacob da U e a segunda é o adjunto formal a linearização da primeira isso quer me dizer que o sistema P tem uma estrutura de Full Non-Linear Minfield Games que vamos chamar FN e MFG for short mas que seria uma solução do Full Non-Linear Minfield Games então uma solução para o nosso problema P é uma dupla U e M que satisfaz o seguinte a U é uma função contínua M está em L1 é positiva U é uma solução de viscosidade para a primeira equação de Hamilton Jacob na bola toda e M satisfaz a desigualdade fraca nesse sentido satisfaz essa igualdade aqui beleza então com isso e a existência dos minimizantes o nosso seguinte resultado é o seguinte que nas condições do nosso problema existe uma solução para esse Full Non-Linear Minfield Games com dados iniciais com dados no bordo desculpa ok então já temos um problema variacional existência de minimizantes do problema variacional e uma equação associada de Euler-Lagrange associada para a qual eu tenho existência de soluções então agora eu quisiera produzir um sistema sobredeterminado para isso precisa uma condição de fronteira para produzir essa condição de fronteira vou considerar variações compactas da fronteira livre mas não vou considerá-las como considerei elas para deduzir a Euler-Lagrange não eu vou considerar um psi um campo vetorial sem finito a suporte compacto e vou considerar a psi sendo isso a perturbação da identidade analogamente ao caso da derivação da Euler-Lagrange repare que se t é pequeno se de t é um difiamorfismo da bola na bola então eu estou fazendo perturbações compactas da bola além do mais se eu consigo uma função u no meu espaço onde eu estou minimizando que seja minimizante o t definida como u composta com fi t é uma função em w2p lock desculpa aqui tem que ter um lock aqui na bola inteira onde fi é simplesmente a inversa local da psi que ela é cispo e lock por causa de que l1 disse o meu fismo como u é um minimizante então o que eu sei sei que a primeira variação da f calculada nesse ponto quando t é igual a 0 é 0 mas de novo isso aqui eu posso quebrá-lo em duas partes analisando o funcional 0p e analisando a fronteira livre beleza então por um cálculo direto quando eu digo aqui um cálculo direto estou sendo um pouquinho pedante porque essa conta nos levou quase um mês de entender quem era quem para produzir esse cálculo aqui mas fazendo essas contas você repara que a derivada com respeito a t quando t é igual a 0 do funcional f 0p é esse carinha aqui e da fronteira livre produz-se isso aqui segundo embaixo ok mas para deduzir uma condição de fronteira eu gostaria ter esse carinha isolado mas olha que ele está sendo derivado nas direções da justiça e xj antes de continuar quando eu digo isso aqui eu estou usando a convenção de Einstein em que quando não é explicitado estou somando sobretudo tudo i tudo j para me desfazer desse carinha aqui vou fazer o seguinte considero o campo vetorial y definido desse jeito aqui seria na direção x com dj onde d1 dd é uma base ortonormal do tangente ao conjunto de positividade no ponto x então tendo isso e se a minha fronteira livre c2 regular e a minha função é c2 no conjunto de positividade pelo teorema de Stokes eu posso afirmar essa igualdade aqui onde nu que aparece aqui é o conjunto o vetor normal a fronteira livre no ponto x e ele sempre vai assistir pela condição de pedir que a minha função que o bordo que a a minha fronteira livre seja c2 regular com isso na cabeça o que eu tenho então que a minha primeira variação ao suporte compacto do meu funcional f é esse troço aqui com isso aqui eu consigo concluir o nosso seguinte resultado que é dizer que se eu tenho um minimizante a minha fronteira livre é c2 regular na bola e se u fosse c2 no conjunto de positividade então temos essa condição no bordo então resumindo tem um problema variacional bem definido em que existe minimizantes tem uma equação de Euler Lagrange associada a ele que me produz um full nonlinear mean field gain do qual eu sei que existe minimizantes que existem soluções e são os minimizantes além do mais tem uma condição de fronteira livre então eu estou nas condições do problema de Bernoulli clássico para dizer que tenho um problema de fronteira livre bem definido sobredeterminado então a seguinte questão seria a regularidade dos minimizantes o que eu posso dizer da regularidade dos minimizantes para isso aqui repare no seguinte pegue o minimizante U para o meu funcionário agora que eu vou fazer questão de pedir P estritamente maior do que D-meios quando P é estritamente maior do que D-meios pelas injeções de Sobolef eu sei que U está em W1P além do mais eu sei que a norma LQ da U está controlada é finita para tudo que é entre U e P estrela onde P estrela é o expoente crítico de Sobolef se eu tenho isso aqui a desigualdade de interpolação de Galear do Nirimberg me garante que a derivada da U em LR está controlada por uma constante universal C vezes a norma LP da segunda derivada da Ressiana com a norma LQ sempre e quando se cumpram essas duas relações aqui como eu já disse antes o minimizante está em W2P lock então esse troço aqui é controlado como o P é estritamente maior do que D meios esse carinha aqui a norma LQ está controlada para tudo que é a Tp estrela com o expoente crítico de Sobolef o que eu estou dizendo é que se eu dou um alfa entre um meio e um e um P entre D meios e D repare que aqui o D já não pode ser mais igual fixo eu tenho que U está em W1R para R satisfacendo essa condição de ensino com isso o que eu estou concluindo eu estou concluindo que se eu tenho um P fixo entre D meios e D e um minimizante então existe um beta que vai depender do P e do alfa tal que U esteja em C zero beta para todo beta para esse beta entre 0 e 1 ok mas alguns vão perguntar Júlio por que que você passou do menor do que ou igual a D para o simplesmente menor para a desigualdade estrita que você pode ser do caso P igual a D para isso vamos para isso temos o seguinte lema devido a Cafarelli Krandall Kocken e Esvier no artigo dissipante 96 em que ele disse o seguinte usando o princípio de Bonin princípio do máximo de Bonin para o caso maximal P igual a D eles conseguem dizer que se eu tenho um operador uniformemente elítico um conjunto aberto de RD e uma função de RD e uma função LD e U é uma subsolução LD forte desse problema aqui então U é uma solução LD de viscosidade subsolução desculpa subsolução ou supersolução no caso mas isso que está me dizendo repare o seguinte se eu dou uma solução fraca do meu full nonlinear minfield gain P então eu tenho que F de lambda D de U é menor ou igual que essa integral aqui no conjunto de positividade portanto U seria uma solução LD uma subsolução LD forte dessa equação aqui no conjunto de positividade mas a minha função está em W2 Plock então a recena existe ainda mais ela é zero no conjunto de nulidade da U portanto U é uma solução desse problema aqui no conjunto de nulidade tudo bem estamos em dois conjuntos juntos mas eu sei o seguinte que se eu faço F essa função aqui que ela seja M elevado a 1 sobre 1 menos D no conjunto de positividade e zero no conjunto de nulidade F está em LD e U seria uma função uma solução subsolução LD forte desse problema aqui portanto por nosso lema de Cafarelli Crandall Corken Javier eu tenho que U é uma solução LD viscosa subsolução LD viscosa desse problema aqui na bola toda é isso que quer me dizer que agora eu tenho à disposição a teoria de soluções de subsoluções de viscosidade em nosso espaço C1 alfa pode comparar com o artigo de Advanced of Differential Equations 2 de 97 teorema 2.1 então com isso a gente conseguiu provar que nossos minimizantes para o problema F de lambda são D ou seja o nosso caso extremal são C1 alfa para qualquer alfa entre 0 e 1 então resumindo o que eu tenho tenho que se eu pego minimizantes W2P do funcional F lambda são P com P maior do que D meios e menor estrito do que D os meus minimizantes são C0 beta mas se eu pego os minimizantes do problema F lambda são D eu sei que os meus minimizantes são C1 alfa então a pergunta natural o que? o que está acontecendo quando P está entre D meios e D será que eles são C1 alfa regular? o que eu posso dizer? o máximo que a gente conseguiu de servir a um argumento de gama convergência é que se eu considero o problema em que o meu F não o meu funcional a minha F fosse a norma ou seja o minimizante do problema que F é a norma eu posso afirmar que minimizantes desse problema estão delta próximos de funções C1 alfa mas o que é interessante disso? o interessante aqui é que o que eu estou conseguindo são funções e se esse H que vão existir resultam ser minimizantes do problema sem a fronteira livre então não estou dizendo que funções C0 beta estejam delta próximo na norma WPG de funções C1 alfa não estou dizendo que minimizantes do problema com fronteira livre que são C0 beta estão delta próximos aminimizantes do problema sem fronteira livre nessa norma aqui e eu acho que eu falei um pouquinho rápido porque era isso que eu tinha que falar para vocês quero agradecer a presença de todos com essa bonita foto de Acaju que eu achei no Google porque infelizmente não conheço a bela cidade de vocês agradeço de novo e a espera de poder nos ver juntos de novo muito obrigado de novo e